Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago um mix de chá maravilhoso que vai te ajudar a secar a barriga Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, além de secar a barriga ajuda a dar uma boa emagrecida, limpar o seu organismo é maravilhoso Mas antes de ir para o vídeo, eu sei que eu sempre falo isso gente, mas por favor, se você é nova, está chegando aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada, clica no gostei, para a gente que faz vídeo aqui, está aqui compartilhando dicas para vocês É muito importante esse like, então não sai desse vídeo sem deixar o seu like De me seguir lá no meu Instagram também, porque lá eu compartilho em tempo real com vocês a minha alimentação, exercícios Estou sempre conversando lá com vocês, respondendo dúvidas, então vá lá no meu Instagram que eu vou ficar te esperando por lá Se você não tiver Instagram, a gente tem a página do Facebook também que se chama Rosiane Oliveira Vou deixar tudo aqui na tela e linkado aqui embaixo no box de informações para vocês E agora sim, a gente bora lá conferir essa receitinha Então gente, bora para a receitinha, para a gente fazer essa receita vamos precisar de dois sachês do chá de hortelã Mas se você não quiser utilizar o sachêzinho, você pode estar utilizando as próprias folhas do hortelã mesmo Uma colher de sopa do chá de sene e vamos precisar também aqui de suco de um limão E agora como que vamos fazer esse chá? Estou aqui com o meu recipiente, onde eu vou colocar uma colher do chá de sene E vou colocar os dois sachês do chá de hortelã Já coloquei um aqui Agora eu vou colocar o outro E vou acrescentar 500ml de água quente Agora a gente vai tampar e deixar agir aqui por dois minutinhos Passados os dois minutos, agora vamos coar o chá Prontinho, já coei o chá E agora a gente vai acrescentar o suco de um limão E está pronto o nosso chá E olha só como é que fica Rende duas xícaras Desse chá que você pode estar tomando duas vezes ao dia Ou se você quiser, você pode tomar uma xícara antes de dormir Aí o que sobrar você pode guardar na geladeira para você consumir no outro dia Fica ao seu critério Esse chá é muito eficaz para secar a barriga Pois os ingredientes que compõem tem um grande efeito laxante Que regula as funções intestinais Auxilia na eliminação da gordura do organismo E ajuda a emagrecer também Como vocês viram, gente, é um chá maravilhoso Para vocês somarem Então você pode tomar duas vezes ao dia E você pode estar tomando também antes de dormir Você pode estar tomando no máximo durante 7, 10 dias esse chá E depois você faz uma pausa Não se esqueça também de aliar uma boa alimentação E atividade física junto com esse chá Bom, gente, essa foi a receitinha Espero muito que vocês tenham gostado Faça aí na sua casa Tome duas xícaras por dia desse chá Que vai super te ajudar no emagrecimento No funcionamento do seu intestino Ajuda a dar aquela secadinha na sua barriga Então é maravilhoso Se você gostou, clica no gostei Compartilha com sua amiga aí nas suas redes sociais Que eu tenho certeza que ela vai amar esse chazinho Se você ficou com alguma dúvida Pode deixar aqui embaixo nos comentários Que eu te respondo Não deixe de se inscrever no canal De ativar o sininho se for nova Porque se você não perde nenhuma dica aqui do canal Vá lá nas minhas redes sociais Que vai estar tudo aqui embaixo No box de informações para vocês E é isso, gente Fiquem com Deus Muito obrigada por me assistir E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau